Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos acompanhar aqui comigo a crucificação de Jesus. Ouça bem a história. Todavia, depois que eu ressurgir, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que esta noite, antes que o galho cante três vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando-se, levando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, Prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, Mas como tu queres. Voltando para os discípulos, Achou-os dormindo. E disse a Pedro, Assim nenhuma hora pudesse vigiar comigo, Vigiai e orai, Para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, Mas a carne é fraca. Então Jesus ali no Getsemane, Jesus já está com os discípulos ali, Preparando-os para os últimos momentos. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, hoje você vai me negar. Três vezes. E Pedro, relutante, ele disse, De forma nenhuma. Ainda que seja necessário eu morrer contigo, Eu não te negarei. Eu não vou te deixar. E aí, quando Jesus é preso, Eles correm, eles dispersam para todos os lados. E aí nós vamos ver no próximo vídeo, Que Pedro nega Jesus. O que você tem que tirar de lição nessa história, É que nem sempre quando uma pessoa te trai, Nem sempre quando uma pessoa te deixa, É porque ela quer te deixar. É porque ela quer te trair. Isso está na índole do ser humano. Pedro não queria negar Jesus. Ele não queria. Portanto ele disse, Olha, se for necessário eu morrer contigo, eu morro. Será que Pedro não tinha índole? Será que Jesus escolheu um cara sem moral, Sem índole, sem princípios? Será que Jesus não sabia do homem que estava escolhendo? Claro que sabia. E ele sabia que Pedro tinha uma índole boa. E ele sabia que Pedro era um homem de moral. Mas acontece que está na raiz, Está no código do ser humano, Ser falho. Então Pedro, ele falhou, Não porque ele quis, Mas é porque está codificado no ser humano a falha. É como o código de computador, Por que o computador pega vírus, Por que os sistemas operacionais são tão perfeitos, Mas acaba dando pau no computador. Acaba dando problemas no computador. É porque tem os códigos maliciosos, Enraizado dentro dos códigos perfeitos, E aí acaba tendo problema. Assim é a codificação do ser humano. O ser humano, por mais que ele queira fazer tudo certo, Fazer tudo bem, Mas está dentro do cérebro humano, Uma codificação de fazer ele errar. Nem sempre quando uma pessoa mata alguém, Foi porque ele a quis matar. Nem sempre quando alguém mente, Foi porque ela quis mentir. Quando ela vê, já escapou. Quando ela vê, ela já matou. Quando ela vê, ela já deu um tapa em alguém, Sem perceber que deu. Então, meu querido, Nós temos que olhar esse lado do ser humano. E quando nós olhamos esse lado do ser humano, Nós passamos a ser pessoas melhores. Nós liberamos perdão com mais facilidade, Quando nós entendemos que o ser humano, É codificado para errar. O ser humano é feito, É uma máquina feita para errar. Nós acertamos, acertamos, Mas haverá um momento na nossa vida, Em que eu erro, Em que você erra, E todo mundo vai errar. Não adianta você pensar, Que você é perfeito. Ah, fulano me traiu, Fulano mentiu para mim, E você nunca mentiu? Ah, fulano foi falso comigo, E você nunca foi? Todos nós cometemos erro, Não existe perfeito na terra, Meu querido. Se você começar a fazer uma retrospectiva da sua vida, Você vai ver que você errou. Você vai ver que em algum lugar da sua vida, Há erros. Mas quando você começar a entender, Que o ser humano, É codificado a errar, Você vai passar a perdoar. Você vai perdoar, E você também receberá perdões. Esta é a sua palavra de hoje, Eu te vejo aqui amanhã, Com mais uma palavra de Deus.